Da nova teoria, pode ser o caso de tocarmos tão baixo que assim ninguém vai nos ouvir Acho que não seremos tão ruins se algumas pessoas não tentassem tocar com garras grandes e carnudas O que você disse, punk? Garras grandes e carnudas Vem, essas garras não são só para atrair mulheres Então vamos ver, velho, vamos ver Vamos, amigos, vamos ser inteligentes e...